Música Oferecimento, panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. A sexta gerência regional de saúde ultrapassou a marca de 150 mil doses de imunizantes recebidos desde o início da campanha de vacinação contra o novo coronavírus, em 18 de janeiro de 2021. São 153.225 doses entregues à sexta gerência pela Secretaria Estadual da Saúde da Paraíba e distribuídas para 24 municípios, entre eles, Patos. E cada vez que uma nova remessa chega, trazendo vários frasquinhos como esse, a esperança da população só aumenta. Estou muito, muito de verdade emocionada porque esperei muito para tomar essa vacina. Ontem eu nem dormi, pensando. Hoje eu já tive vontade de chorar várias vezes. Mas graças a Deus estou aqui tomando a primeira dose da vacina. Viva a ciência, porque todo mundo precisa ser vacinado. Vacinas salvam. Eu estou muito feliz hoje e tenho o privilégio de tomar a primeira dose da minha vacina. Mas para que a vacina chegue no braço das pessoas, é preciso montar uma estrutura de logística que envolve muita gente, desde o piloto da aeronave, que faz o transporte dos lotes de vacinas, passando pela mobilização das forças de segurança pública, até as mãos habilidosas dessas mulheres, que já na sede da sexta gerência regional de saúde, conferem cada caixa dos imunizantes e realizam a distribuição. O piloto Álvaro é quem faz o trabalho de transporte das vacinas pelo ar, em um avião Seneca modelo PR-SPB. É uma satisfação enorme, né? A gente recebe essas vacinas. Menos de 24 horas elas estão chegando em todos os destinos, todos os municípios do estado da Paraíba. Então a gente fica muito feliz, se sente muito orgulhoso com essa missão dada, missão dada, missão cumprida. E a gente está aí feliz, levando esperança para que o novo normal chegue o mais rápido possível aí a todo o estado, todo o Brasil e todo o mundo. Vale salientar que é um esforço em conjunto de toda uma equipe que trabalha aqui na Regional de Saúde, desde o vigilante até os técnicos do setor de imunização. A nossa coordenadora de imunização, Socorro Guedes, tem sido uma guerreira nessa pandemia. Os nossos técnicos do sistema, porque para que a gente chegue a entregar esta vacina a cada município, existe todo um trabalho prévio para que isso aconteça da maneira mais rápida possível. Então é o técnico do sistema, são planilhas que a gente tem que mobilizar os dados para poder não ter erro. É a contagem eficiente, então é toda uma logística. Desde janeiro, que para nós aqui na gerência não tem manhã, não tem tarde, não tem noite, não tem final de semana, então a qualquer momento nós estamos a postos. São mais de 150 mil doses entregues até agora em 24 municípios paraibanos. Em cada nova chegada, a nossa equipe de reportagem esteve lá, acompanhando tudo e levando a boa notícia para a população, deixando todo o processo ainda mais transparente e garantindo a esperança em tempos tão difíceis. Esse é o papel da imprensa, levar a verdade e a felicidade em meio ao caos da pandemia, para que você possa voltar a sorrir, sonhar e acreditar em dias melhores em breve. É muito gratificante, agradeço muito a Deus e a vocês que fazem esse trabalho belíssimo, curando as pessoas, procurando ajudar as pessoas. Isso é muito importante para Deus e aqui para o mundo. Eu tenho muito a agradecer, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, que continuem com essa função linda, ajudando as pessoas, tentando curar, diminuir esse vírus horroroso. Muito obrigada, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e continue, que é linda, linda a função de vocês. O Centro Clínico Humanizar oferece assistência completa em saúde e qualidade de vida, com acolhimento e empatia. A Humanizar conta com atendimento nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria, além de fisioterapia, pediatria, fonaudiologia e prática de yoga. Tudo com os melhores profissionais do mercado, em um espaço com ampla e adequada estrutura para cuidar da sua saúde física e mental. O Centro Clínico Humanizar é o lugar perfeito para você que busca saúde, equilíbrio e bons hábitos. As diversas especialidades atuam de forma humanizada, para garantir tratamento eficiente. A sua jornada em busca de uma vida mais saudável e feliz passa pela Humanizar, o mais novo Centro Clínico de Patos, que chegou para cuidar bem de você. Rua Vidal de Negreiros, número 299, no centro.